Oi, pessoal. Meu nome é Maira Rosenfeld de Oxique, sou professora do curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalho com pacientes com Parkinson e pesquiso na área da doença de Parkinson e distúrbios do movimento. Agradeço o convite para estar com vocês agora falando um pouquinho sobre doença de Parkinson e as alterações de deglutição e como os pacientes com Parkinson podem melhorar a deglutição, melhorando assim a sua qualidade de vida. Agradeço o pessoal da Rede Amparo pelo convite e me coloco à disposição para responder as perguntas dos pacientes através da Rede Amparo. Então, eu fiz uma apresentação para que a gente possa ir pensando um pouco, porque essas alterações de deglutição, elas têm algumas características e a gente tem que entender, então, quais são as características. Eu posso começar com um problema de deglutição mais em fase oral, então, assim, uma dificuldade mais na mastigação, no início da deglutição. Eu posso ter uma dificuldade mais em fase farinja, então, aquela sensação que eu não consigo engolir ou até mesmo um pedaço eu preciso engolir várias vezes, ou mais em fase esofágica. Eu coloquei aqui, então, a importância da gente trabalhar com a questão da deglutição, evitando a disfagia, porque a disfagia, ela pode nos trazer desidratação, então, os pacientes muitas vezes estão engasgando com água, deixam de tomar água, estão engasgando com carne, deixam de comer carne, então, podem ficar desnutridos, desidratados. Esse alimento que está indo para o lugar errado pode causar uma pneumonia e a gente se preocupa muito porque não necessariamente está associado com a severidade da doença. O que é isso? Eu posso ter algum paciente com início de doença de Parkinson, ali, lá, recém-diagnosticado ou com pouco tempo de doença e ter alterações de deglutição. E posso ter um paciente em uma fase moderada, mais avançada, que pode não ter uma dificuldade de deglutição tão grave, tá? Então, a gente vai tentar, ao longo dessa palestra, não só perceber os sinais e sintomas, mas algumas estratégias de como a gente pode fazer para melhorar essas alterações. Então, a primeira coisa, eu preciso ver, assim, como que está a minha mastigação? Então, aquelas pessoas que demoram muito para mastigar. O que é importante? Se eu estou mastigando, mastigando, eu posso ter um cansaço, uma fadiga e, na hora da deglutição, eu estou mais cansada e isso vai, eu vou ter uma ejeção do alimento mais ineficiente. Então, uma dificuldade para iniciar a deglutição. Então, também, tento, tento. Saliva diminuída, mas a saliva aumentada com escape também pode ser um problema. Tosses e engasgos na refeição. Tudo isso pode trazer, então, os prejuízos nutricionais, que eu já falei antes, né, de emagrecimento, e há um problema da hidratação, o estado pulmonar com pneumonia de repressão, e uma das coisas que a gente se preocupa muito, né, a questão do prazer alimentar e social. Então, a alimentação é uma das questões que a gente se envolve com a família, com os amigos, para estar no momento das refeições, e o paciente que se priva ou muda sua alimentação, ele deixa de ter uma qualidade de vida nesses momentos. Uma das coisas que é importante é que, se a gente está tendo algum problema com relação à alimentação, não adianta só eu mudar a alimentação. Eu tenho que entender por que eu estou tendo esse problema e como fazer. Então, eu vou mostrar algumas estratégias que a gente pode utilizar. Então, ainda antes dessas estratégias, né, com relação à desidratação, muitas vezes a pessoa só suspende ou coloca espessante porque está tendo engasgos, né. O que a gente pode ver, então? Se tem tosse, voz mudando, estou comendo e minha voz vai mudando, se eu tenho pigarros, engasgos, a minha condição pulmonar está ficando complicada, vira e mexe, eu estou com pneumonia, tudo isso pode ser indicativo de um problema de deglutição. Aqui eu trouxe uma figura para ver quando os alimentos vão para o lugar errado. E aí, não adianta só a gente trazer os problemas, a gente tem que sim trazer as soluções e ver como que a gente melhora, né. Então, uma das coisas, eu gosto bastante desse manual, é um manual que traz algumas dicas que podem parecer simples, né, na execução, mas que melhora bastante a segurança da alimentação. O que significa a segurança da alimentação? É o alimento ir da boca até o estômago. Então, para isso, a gente vai ter que estar concentrado na alimentação, parece simples, mas muitas vezes a gente tem pessoas que estão sonolentas, né, ou que estão concentradas em outro assunto, então ficam olhando para o lado, nesse alimento, pode ir para outro lugar, está conversando com o alimento na boca, né. Então, tudo isso são coisas simples, mas que diminuem muito o risco da gente ter a deglutição indo para o local equivocado, tá. Com relação à posição e à postura, está sempre sentado para comer, se a pessoa come na cama, é importante que esteja elevado o decúbito, que esteja bem sentado, tá, num ângulo, então, de 90 graus, então, muito prejudicial, que a gente vê, às vezes, o paciente comendo com uma elevação laríngea exagerada, né, porque, principalmente, os pacientes rígidos, isso é uma questão que atrapalha bastante os pacientes, então, está sempre sentado, e uma das manobras que eu vou mostrar é o uso da manobra cabeça para baixo durante a deglutição. Então, seja de líquido, eu vou mostrar aqui, a gente põe uma água, abaixa um pouquinho e engole. O que é importante? Essa extensão de cabeça, ela não deve acontecer, principalmente nos líquidos, por quê? O líquido, quando eu vou tomar, ele tem um trânsito muito rápido, não dá tempo da minha língua segurar o líquido antes de engolir. E é muito comum a gente ter problema com os pacientes que aspiram líquido. Então, garrafinha é uma coisa que, normalmente, eu peço para não usar, porque a garrafa, quando eu vou beber na garrafa, necessariamente, eu tenho que fazer essa extensão de cabeça. O canudo, eu não gosto também. Por que eu não gosto do canudo? Porque os pacientes com Parkinson têm uma dificuldade na coordenação entre a respiração e a deglutição. Então, eu preciso respirar, fazer uma apneia, que é automática, e aí depois eu engolo. Os pacientes com Parkinson, muitas vezes, sugam muito o líquido e aí engolem uma parte automaticamente, sem perceber que engoliram e a outra parte realmente engolindo. Então, o que acontece? É muito fácil a gente ter problemas de aspiração com líquido. Então, retomando, a gente não deve elevar a cabeça, a gente não deve usar garrafas e nem canudos durante a deglutição. E uma manobra que pode ser usada tanto com líquidos quanto com comida é colocar na boca e abaixar um pouco a cabeça. Nessa manobra, a gente fez um trabalho aqui na universidade, aqui no sul do país, usando um grupo que fez a manobra e um grupo que não fez a manobra, todos com doença de Parkinson. E a gente viu que os pacientes que usavam a manobra tinham uma melhora na deglutição. Isso nos mostrou uma evidência científica, esse estudo está publicado, e nos faz ter segurança de encaminhar os pacientes para esse uso dessa manobra como uma forma mais fácil de deglutição e mais segura. Então, um outro auxílio que é bastante importante é o utensílio, a quantidade e o volume. Parece bem simples, né? Mas se eu colocar vários goles de uma vez, alguns vão descer automáticos e outros eu vou estar segurando na boca. Então, fica gole por gole. A mesma coisa quando eu vou colocar na boca. A minha mão é muito mais rápida do que a minha garganta, então eu tenho que colocar, mastigar bem, só depois que eu engoli, eu coloco de novo. Muitas vezes os pacientes ficam com o alimento preso em valéculas, aqui na região faríngea, não que a gente às vezes perceba. Então, eu preciso colocar na boca, engolir, muitas vezes engolir de novo, para depois colocar mais. Então, eu não posso ter pressa para comer. Parece uma coisa tão simples, né? A gente dizer isso, mas a alimentação, ela tem que ser, é um momento prazeroso. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa alimentação para que seja de qualidade. A nossa mão é muito rápida, a nossa elevação laríngea, não necessariamente, ela tem a mesma velocidade. E essas orientações de cuidado com o tamanho do volume que eu vou colocar. Não significa o volume do prato, né? Então, se eu quero comer 10 colheres de arroz e feijão, eu vou comer 10 colheres de arroz e feijão. Mas eu vou comer uma porção por vez, tá? Então, a orientação é uma bocada, engole bem e depois coloca a outra na boca, tá? Com o líquido, gole com gole, tirar o canudo, tirar a garrafa e fazer a flexão da cabeça, que ajuda bastante. A higiene oral, após todas as alimentações, é bastante importante também. Por quê? Porque às vezes sobra um grão de arroz que a gente não está tendo a sensibilidade adequada, não percebeu que está ali e esse grão de arroz, ele pode ser aspirado. Uma das coisas bem importantes em pacientes com doença de Parkinson é que a gente observe o momento ON da medicação. Então, é bem difícil para os pacientes, porque aqueles pacientes que têm tomadas várias vezes ao dia, eles têm que observar para o momento da deglutição estar no melhor momento da medicação. Então, repetindo, se eu vou tomar a medicação às sete, o meu café da manhã tem que ser após o momento ON da medicação. muitas vezes meia hora depois, cada paciente varia. E a mesma coisa tem que ser feita ao longo do dia. Parece uma tarefa fácil, mas eu vejo que muitos pacientes, principalmente aqueles que têm cinco, seis tomadas de medicação por dia, têm alguma dificuldade nessa organização. E aí acabam fazendo refeições grandes no momento OFF, onde estão mais rígidos e isso fica bastante difícil do ponto de vista da segurança da deglutição. Aqui é um esqueminha que a gente tem que pensar, então, que nem todos os pacientes têm o sintoma, mas que a gente tem que ver, nem todos os pacientes engasgam, a gente tem uma diminuição, então, na sensibilidade e que essas alterações, seja de diminuição do tamanho da colher ou de diminuição do tamanho da porção, diminuição dos goles, eles ajudam na qualidade de vida porque eles tendem a ajudar o paciente a não ter essas dificuldades. Eu ia dizer não ter a disfagia, mas na verdade, assim, a gente minimiza os problemas da disfagia, tá? Então, é importante estar sentado, bem acordado, bem organizado para alimentação, né? Por quê? Porque às vezes eu vou pôr um pedaço muito grande na boca, não me organizei porque não tinha faca, né? Estou sem o meu copo, que é o que eu sempre tomo e vou na garrafa, então, tá? A alimentação tem que ser um momento prazeroso, mas um momento de cuidado também. Certo, gente? Espero ter ajudado vocês, fico à disposição da Rede Amparo pra responder as perguntas e fica aqui meu e-mail. Muito obrigada, se cuidem!